E aí pessoal boa tarde hoje dia 13 de fevereiro pescaria do Lucão massa Lucão pesqueiro bambu amarelo pegou um peixinho para tá comendo com a família e bora mexer o doce aí galera uma tonelada semana passada 1.300 quilos semana passada e essa vai passar de uma tonelada para a água também massa do Lucão nelas e chegou aí um um frito e é isso aí 50 reais 12 horas de pescaria pessoal olha aí um peixinho aí ó tá maluco pega massa aí para ver qual que é a massa mesmo aqui ó aí pessoal do Lucão jaca panetone chocotone é isso aí pesqueiro bambu amarelo tá fazendo o que mesmo então tá moendo e mexer no doce mexer no doce 33 aqui chama não tem que fazer o homem moeu